Tínhamos de trocar a câmera que a bateria da outra filmadora acabou, mas estamos de volta. A torcida do Porto está vibrante, a torcida do Sport do Belenete está mais silenciosa. O Porto 3, o Belenete está 3. Tardelli número 9, vai e a bola saiu. O Tardelli foi batar que não conseguiu completar a jogada. Belenete, Cisco. Vamos embora, time! Vamos embora! Vamos, garoto! Vamos! 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 Boa, boa, vai, vai! Vai ser teu gol, hein, do Judas Forte, Clóvis! Mudança, no Belenete. Saiu o número 8, cansado. Entrou o filho do Max Lopes, do João Vicente. João Vicente, que é filho do meu amigo Max Lopes. Vamos, vamos, vamos! Foi atacante! Bota a bola do chão, gente! Atacou para o Vasco da Gama. Agora vai ser treinado pelo Wanderlei Luxemburgo, o Max. Aliás, o Wanderlei Luxemburgo começa amanhã, né? Na Vila Belmiro, o estádio que ele conhece muito bem. Vamos! Valeu, Jota Pê! Valeu, garoto! Vamos, vamos! Boa, Sapoca! Tira, tira! Tira, tira! Tira, tira! Show do esporte canal Gavião Fantástico Vamos marcar, vamos marcar 3x3, o Porto vai empatando com o Belenense O Porto está buscando o quarto gol e o Belenense também Mas o Porto está chegando mais na taga do segundo tempo Tardelli João Vicente jogou para fora Filho do meu amigo Max Lotto Lucas Oliveira O jogo não para Vamos nessa O Tony Carlaquian estava conversando com a Maria Beltrão aqui nos bastidores Eu tentava falar com o Tony, o Tony, o que você estava falando com a Maria Beltrão sobre o programa da Mauri Júnior É por aí né, sucesso é sucesso Está aí o Tony Carlaquian participando, olha o Tony Carlaquian aí A torcida do Porto vai incentivando A torcida do Belenense está mais de silêncio Depois compra Zack Graças do Paulo Marcos O que é isso? Bet Onde está Styro Jercht? Eu não pä Um tá escrito Marcos 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 Alguém se me machucou? Alguém se me machucou? Demora muito, caraca, isso é um desfixamento. Mas aqui é bom, porque aqui é monte pra puta. Na hora que você caiu, tem dez jogos, eu roubei na mão. Destrigou. Vamos ver o que vai acontecer. É a saideira. É a saideira que eu digo os últimos instantes do jogo. É a saideira. É a saideira. É a saideira. Vamos lá, vamos lá. Vamos jogar na área, sai fora. Samuel, acompanha. Caiu! 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 Tchau, tchau.